A do Ney primeiro Aê Primeiro dos mais velhos Primeiro dos anciões E eu? E eu? E eu? Olha Ney, olha Ney Vamos nós Ney Vamos nós Ney Curso lá no... A foto virou pra tua cabeça Vai Não, não Não, é o Luizinho Olha lá Olha lá Aê Peraí Deu pau Aqui Cadê o peregrino? Aê 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 André Tem mais céu Chegou cedo tem bastante céu Chegou cedo dá pra tirar bastante céu Mais algum Mais algum O Álvaro é do Álvaro aqui atrás Vai Aê Chegou cedo tem direito a céu Fica palo na cachoeira Aê Fica palo descendo Pronto agora liga pra mulher e pode embora Tchau 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 Tchau, tchau.